Pode ou não pode, Anitta manda em direta pra Simária, depois que Simone Mendes ganhou dois prêmios múltiplos. Ai, olha, fiz um show que parou o Brasil, hein, gente? Ai, tô arrasando muito! Não vai ter pra ninguém, galera! Ai, esse mic aí eu não sei, hein? Tem como eu fazer? Eu faço melhor? Não, se eu não... Não, acho que eu faço melhor. Você não acha? Porque aí só eu consigo isso aqui, ó. Só eu consigo fazer desse jeito aqui. Você não acha? Não, esse aqui eu não sei se fica bom assim não, hein? Porque eu criei um, eu criei um jeito de fazer melhor. Que todo mundo agora tá fazendo. O jeito que eu criei. Todo mundo agora tá fazendo. O jeito aqui da minha galera eu entendo. Quando você faz esse jeito eles não gostam. Deixa eu fazer pra eu te mostrar como é que faz. É, tem um jeito que é melhor, eu vou te ensinar, aí você vai fazer em todo mundo, vai dar certo agora. Vai mudar minha carreira, vai mudar minha carreira. Vai mudar minha carreira, vai mudar minha carreira. Vai, vocês viram, tem que ajudar o maquiador. Esse menino Henrique que eu tava ensinando aqui, ele só é maquiador por minha causa. Eu mudei a vida dele, botei ele nos trabalhos. Agora ele mudei, mudei a vida dele. Não sabia pegar nem o pincel. Ele não sabia, gente. Eu fui ensinando pra ele. Todo mundo fala, né? Mas assim, mudou a vida. Mudou a vida de todo mundo. Mudou a vida dele, né? Botei ele pros trabalhos, ensinei ele a fazer essas coisas que ele não sabia, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Manda aqui, ó. Vai me botar num trabalho e você vai ver. Só vai dar eu. Você vai ver se alguém vai arrasar mais que eu. Mas tinha alguém antes você, amor? Não, mas esse ano também vai ser de novo, amor. Só vou arrasar. Vai ser só eu, só vai dar gente, amor. Vai ser só eu, amor.